Opa! Esse é o InsiderCast! Eu sou Fábio Oliveira e hoje vamos falar sobre marketing esportivo. Olha só, o marketing esportivo vem se mostrando uma ferramenta muito eficiente e lucrativa para gerar oportunidades de negócios. E se engana quem acredita que essa estratégia funciona apenas para alguns segmentos do mercado. Por unir consumo e paixão, ela é uma plataforma para quem busca novos métodos de uso de marketing. E para bater esse papo com a gente, a gente tem aqui o Andrés Balé, diretor de parcerias do UFC para a América Latina. Andrés, seja muito bem-vindo ao InsiderCast! Obrigado, Fábio! O prazer aqui é todo meu. Espero que a gente tenha uma experiência bacana de trocar ideia, trocar figurinhas. Enfim, eu espero que eu também consiga ajudar um pouquinho a galera que está nos ouvindo a falar um pouquinho mais sobre o marketing esportivo, o que a gente tem feito, alguns cases de mercados e é isso aí. Vamos lá! Pô, Andrés, uma honra ter você aqui com a gente. E para anunciar o nosso primeiro combatente hoje aqui do nosso UFC, eu vou anunciar aqui como o Bruce Buffer. It's time! Clayton Lúcio aqui no ringue! E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado, Fábio, por me apresentar. Andrés, muito obrigado por estarem os convites. E é uma honra poder conversar um pouco sobre um esporte que eu gosto, apesar de não assistir tanto atualmente, mas eu fui vidrado por muito tempo em Caraca. O UFC era algo que eu via nos canais fechados e adorava. Eu sou da época que o Vitor Belfort tinha 18 anos e parecia um troglodista logo nas primeiras edições. E eu achava sensacional, eu assistia muito com meu pai o UFC. Então, muito obrigado por estarem os convites e vai ser um super bate-papo. E também nós temos aqui outra combatente, Bar Rodrigues. Tudo bem com você, Bar? Opa! It's time! It's time! Sejam bem-vindos ao InsiderCast! Clayton, Fá, Insiders! Andrés, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Obrigada por aceitar o nosso convite. E vamos lá! Para começar, eu já tenho pergunta aqui para te fazer. Eu quero saber, Andrés... Eu quero saber e perguntar para quem está ouvindo também a gente. Qual é o conceito de marketing esportivo? Olha, o conceito de marketing esportivo nada mais é o marketing que é feito por meio do esporte. E a principal diferença quando você compara com o marketing convencional é que, trazendo um pouquinho mais ali dos quatro P's do marketing, uma linguagem um pouco mais didática, que você tinha preço, produto, promoção e ponto de venda, o esporte tem um novo P aí nessa equação, que é o P da paixão. Que faz toda a diferença e é por isso que o marketing esportivo hoje é uma ferramenta de comunicação super poderosa, justamente por você conseguir se conectar e engajar por meio de uma paixão que move muitas pessoas, seja os apaixonados pelo AFC, seja os apaixonados pela NBA, seja os apaixonados pelo surf, enfim. Enfim, eu acho que existem dois pontos de vista diferentes aí quando a gente pensa em marketing esportivo. Um que é o esporte como produto, que é no caso do UFC, que o produto, nosso produto é o esporte. E você também tem aí um outro ponto de vista, que é o esporte como uma ferramenta para vender um produto, que, por exemplo, é um caso de uma Monster que nos patrocina. O negócio da Monster não é vender esporte, o negócio da Monster é vender energético. E como que eles fazem essa venda através, entre todas as estratégias de marketing que eles estabelecem dentro do seu plano de negócio, o esporte está dentro desse plano porque eles entendem que é uma ferramenta muito poderosa para se vender. Enfim, basicamente aí esse que é um conceito, um pouquinho a diferença entre um e o outro. Enfim, acho que soube responder aí a sua pergunta. Então, Andrés, a pergunta que eu ia fazer é que você acabou respondendo na primeira resposta, que é a seguinte, né? Qual a principal diferença entre o marketing esportivo e o marketing tradicional? E você acabou citando a paixão. Então, eu queria te pedir, para a gente fixar bem essa ideia, se você tem algum case onde a paixão foi o principal atrativo, né? Como é usada a paixão no marketing esportivo? Claro, vamos lá. Eu acho que é um case super bacana. E eu vou trazer, além do atributo, da paixão, trazer aqui também outro fator bacana que o esporte consegue trazer dentro de uma estratégia de comunicação, que é você conseguir expressar um propósito através do esporte. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, que tem tudo a ver com a paixão, propósito, enfim. Agora, na Antártica, por exemplo, que tem como propósito de marca a igualdade de gênero, como que a marca se apropria desse propósito? Eles falam sobre igualdade de gênero através do esporte, a partir do momento que a marca patrocina o campeonato brasileiro de futebol feminino e também convida outras marcas para investirem no esporte feminino. Eles fizeram uma ação super bem sucedida aí no ano passado e juntou, se eu não me engano, foram 10 marcas, 10 marcas que eles convidaram a investir no esporte. Essas marcas que investissem no esporte feminino, no futebol feminino, também teriam a exposição em 30 milhões de latinhas de Guaraná, Antártica, que é para os mercados, pontos de venda, enfim. Então, aqui é um exemplo como a paixão, ela se alia também ao propósito, porque imagina, por exemplo, Guaraná, Antártica, falar sobre igualdade de gênero, que não seja através do esporte. O esporte tem um poder muito grande de gerar engajamento, de gerar conexão, de gerar conversas, justamente por ter esse fator da paixão, enfim. Então, tentei te trazer um exemplo aqui, Clayton, que sai um pouquinho só de falar do P, da paixão, mas também traz aqui o propósito e como que o Guaraná, Antártica, por exemplo, consegue fazer isso de uma forma super eficiente através do esporte. Que legal. O que eu percebi na sua fala, Andrés, foi o seguinte, que o esporte acaba sendo usado para tratar de temas muito polêmicos que talvez a empresa, a marca, não conseguiria tratar de outra maneira e usa o esporte de uma maneira muito leve e sutil para tratar daquele tema. Que legal. Obrigado pela resposta, Andrés. Andrés, eu queria falar um pouquinho com você sobre memória, com patrocínio esportivo. A gente vê o mercado americano muito mais avançado quando se fala em investimento, em patrocínio esportivo. Você vê, por exemplo, a NFL, o futebol americano. Eu tive o prazer de estar em Dallas, assistir o Dallas Cowboys e ver todo o cuidado que ele tem com os patrocinadores, com o impacto que as marcas causam no público. Também na NBA, tive a oportunidade de conhecer a NBA lá no mercado americano. O quanto eles investem na interação do espectador com o público e como eles se tornam um grande show, como o UFC faz também. Tive a honra de estar na Arena da Baixada. Em 2016, foi o maior evento do UFC aqui no Brasil, com mais de 45 mil pessoas. E eu vi o quanto foi trabalhado também essa questão. O que trouxe de conhecimento do mercado americano aqui para o Brasil. Você acredita que unir essa questão dessa paixão, a questão das marcas, é mais fácil para o público fixar a marca e realmente atingir o coração do espectador? Com certeza. Inclusive, só uma curiosidade aqui, porque esse evento de Curitiba do UFC em 2016 foi o meu primeiro. Então, eu tenho boas lembranças. Mas com certeza, eu acho que um exemplo muito fácil de se pensar como o esporte gera uma memória afetiva. se eu fizer uma pergunta aqui para você, para a Barba, para o Cleito, onde você estava e o que você estava fazendo em cada uma das últimas Copas do Mundo, todo mundo sabe. Enfim, eu sei que, por exemplo, em 2014, eu me lembro exatamente de estar na Flamfesh da Copa do Mundo de 2014, bebendo uma Budweiser com um grande amigo meu. Então, por ter o fé da paixão aí, que a gente falou um pouquinho durante esse bate-papo, com certeza o esporte gera uma memória afetiva muito maior quando você pensa em outras estratégias de comunicação. Eu acho que não só o esporte, mas também como o entretenimento em geral. Se eu separar, por exemplo, eu sou fanzaço do Rock in Rio. Então, toda vez que eu penso em Rock in Rio, eu lembro da Heineken, que tem a tirolesa, por exemplo. Enfim, eu acho que a grande questão é que tanto o esporte como o entretenimento, ele gera a atenção das pessoas, que é o que todo mundo hoje está buscando dentro do setor de comunicação. E, por exemplo, o Big Brother, o BBB, consegue ser uma ferramenta de comunicação super eficiente do ponto de vista dos anunciantes, porque tem a atenção do consumidor. Então, respondendo a sua pergunta agora de forma mais objetiva, sim. Eu acredito que o esporte, tanto o esporte quanto o entretenimento, tem essa capacidade de tocar a operação das pessoas e que isso se traduz de alguma forma em consumo. Aproveitando até fazer um convite para os insiders, a gente entrevistou a Mariana Augusto, do McDonald's, e ela falou justamente dessa ação que o McDonald's fez dentro da casa do Big Brother. foi muito legal. Um insider que puder, dá uma voltadinha lá e escuta também o episódio da Mariana Augusto, do McDonald's. É isso aí. Obrigado, Andrés. Andrés, você está falando de entretenimento e esporte. E um dos grandes exemplos que une as duas coisas é o Super Bowl americano, que é o grande evento esportivo, a maior audiência da TV americana, as finais do Super Bowl. Eu queria que você trouxesse para a gente alguns outros exemplos de marketing esportivo que são cases de sucesso. Claro, vamos lá. E aqui eu vou me arriscar, tá? Eu acho que a gente sempre, quando fala de marketing esportivo, a gente começa a pensar nesses grandes cases globais nos Estados Unidos, Super Bowl, Champions League. Eu acho que tem um case super bacana aqui no mercado local e eu queria falar sobre dois cases, né, de uma forma super objetiva, mas que também é para mostrar para a galera que está nos ouvindo que tem coisa bacana no Brasil e é possível ser feito e a gente não ficar só pensando nesses mega, mega cases globais. E um case que eu gosto muito é a Copa do Nordeste, que é carinhosamente apelidada de Lampions League e que aposta, tem uma aposta muito grande no regionalismo, né, toda a questão do Nordeste. Quando você assiste, por exemplo, uma Champions League, tem aquela vinheta, aquela música que todo mundo já associa com a Champions. A Lampions League, né, a Copa do Nordeste também tem a vinheta deles com uma pegada de música nordestina. Tem a taça lá, que é mais ou menos parecida com a taça da Champions League também, meio orelhuda. Eles têm o mascote, que é o Zeca Brito, que é um bode super simpático. Tem a bola, a asa branca, que foi desenvolvida em parceria com a Topper. Enfim, é um produto super bacana, que hoje é multiplataforma, está na TV aberta, está na TV fechada. Tem streaming, que é o canal que se chama Nordeste FC, que inclusive conta com o Nemi Reitz da Sporting Match. Eles fizeram uma ação pioneira no mundo inteiro, que é a primeira transmissão de futebol no TikTok, que foi recentemente. Então, é um case super bacana, tem conteúdos periféricos aí, falando sobre os jogos, a história dos personagens que fazem parte da Copa do Nordeste, que se chama Lampion, que é inspirado no Headzone da NFL, que também conta com o padrocínio da Brahma. Enfim, é um super produto que eu convido todo mundo a buscar um pouco mais de informação. E foi um campeonato que, através de um trabalho muito bacana, foi transformado em uma plataforma de entretenimento que tem que fazer um sucesso enorme, tanto com os consumidores. Se eu não me engano, há três datas nesse ano de 2021, a SBT, que é a parceira na televisão aberta, bateu a Globo em audiência, e também um sucesso absoluto de anunciantes com todas as cotas vendidas. Então, convido aí todo mundo a olhar esse case local, sair um pouquinho também desse eixo, São Paulo, Rio de Janeiro, porque é um trabalho super legal. E tem outro case também que é a Bocal, mas aí envolve duas marcas americanas, que é a Budweiser e a NBA. Recentemente, a Budweiser se transformou em uma das emissoras oficiais da NBA no Brasil. Isso significa que hoje você consegue assistir um jogo da NBA nas plataformas da Budweiser. É num formato super diferente ali, com mais inserção de marca, enfim. E, no final das contas, a Budweiser, com essa estratégia de ser a emissora oficial da NBA no Brasil, buscou ter maior profundidade de comunicação e se apropriar da plataforma para se conectar mais com os fãs de NBA no Brasil, que são milhões de pessoas, inclusive eu sou um deles, enfim. Então, acho que esses dois cases aí de mercado do Brasil, lógico que Budweiser e NBA, sempre a fã de duas marcas americanas, mas também da Copa do Nordeste, são dois cases bacanas aí para a galera dar uma estudada. É, tem outro fã de NBA aqui também que está escondidinho por enquanto, que é o Fá. Depois, na hora que ele vier falar de novo com a gente, ele comenta dessa paixão aí sobre o basquete. Andres, você falou na última resposta sobre os cases regionais, né? E foi muito legal perceber que no Brasil tem muitas coisas que estão realmente fora do eixo, Rio-São Paulo, e que tem sucesso. É muito bom saber disso. Queria te fazer uma pergunta agora também, que você pode pegar esses exemplos, para você me responder o seguinte. Qual é a real diferença entre o marketing esportivo no Brasil se comparado ao marketing esportivo norte-americano? Olha, posso falar um pouco aqui da minha experiência, né? trabalhando no Brasil, mas como uma marca norte-americana, é que a minha sensação é que, às vezes, no Brasil, a paixão vem em primeiro lugar e depois o produto. E quando a gente fala aí do mercado norte-americano, a paixão e o produto, eles andam muito lado a lado, né? E como é que eu explico para você de uma forma mais concreta? Uma conversa de patrocínio no Brasil e uma conversa de patrocínio nos Estados Unidos ela é muito diferente. Nos Estados Unidos ela é muito mais fácil, porque o detentor de direitos, o UFC, uma NFL, uma NBA, eles entendem que uma marca ao se associar ao querer patrocinar a sua plataforma, ela busca, no final das contas, atingir um objetivo de negócio. Então, a Monster está patrocinando o UFC porque ela quer vender mais latinha de energético, porque esse é o negócio dela, né? E, às vezes, é muito comum você ver em alguns bate-papos aqui no Brasil ou falar sobre o apoio ao esporte como se fosse algo que não tem uma... não tem uma... um racional de negócio tão bem definido por trás, sabe? Então, acho que essa é uma diferença fundamental, assim. Acho que o mercado norte-americano sabe colocar a paixão e o produto no mesmo potinho e aqui no Brasil o que eu vejo e eu falo isso não generalizando o mercado, você tem... Acabei de dar um case aqui, brasileiro, super, super bacana, com sucesso enorme, mas existe mais essa questão de a paixão vem primeiro, é o apoio ao esporte, enfim. Então, acho que essa é uma diferença fundamental. Andrés, eu queria tirar uma dúvida com relação ao uso de dados. Quando um cliente passa a definir, querer escolher um esporte para patrocinar, ele tem que escolher o mais adequado para o produto ou serviço que ele vai fornecer para o mercado. E o uso de dados, ele consegue contemplar esse tipo de coisa? O cliente, como que o cliente consegue identificar qual patrocínio é o mais adequado para a sua marca? E eu também queria perguntar a pergunta ao contrário, no seu caso, como que você mapeia os clientes que tenham sinergia com a marca, por exemplo, com o FC? Como que é feito isso? Vocês utilizam muito dados para fazer essa seleção de possíveis prospects? Vamos lá, vamos lá, respondendo a sua pergunta. Primeiro que eu acho que esse tema de dados ele é super atual e hoje impacta não só o marketing esportivo, mas como qualquer vertente do marketing, então é um tema super atual, super importante. Eu posso responder para você a aplicação dos dados, de dados, dentro da vertente do patrocínio, porque também dentro do marketing esportivo o uso de dados é muito amplo. Falando sobre patrocínios, aí do lado, do ponto de vista do anunciante, eu acho que se aplica em dois momentos, o primeiro que é vem na decisão de investimento, então você conseguir através de uma análise de dados ter segurança de que você está investindo em algo que faça sentido para o seu negócio e tem um case super bacana no mercado que foi lá em 2012 quando o Arsenal renovou a parceria com a Emirates o principal motivo pela expansão de contrato foi a capacidade do Arsenal de gerar de gerar dados e do sistema avançado de CRM que eles tinham. A Emirates entendeu que eles iam conseguir extrair mais resultados através desse através desse todo esse conhecimento desse know-how que o Arsenal tinha sobre dados. e em outro momento na definição da estratégia. Putz, legal, a Emirates lá entendeu que através de uma análise aprofundada de dados que fazia sentido renovar o contrato com o Arsenal que na época eu acho que foi 150 milhões de libras e depois que você tem essa decisão de investimento você precisa ter uma definição de qual que é a estratégia para você conseguir tirar obter os resultados que você espera da parceria. E outra coisa é que ao longo do tempo ao longo da parceria a utilização de dados te permite ter uma retroalimentação da estratégia. Putz, a gente está fazendo determinada ação está dando resultado desesperado então a gente consegue através de uma análise de dados entender qual que é a estratégia que poderia fazer mais sentido. E tem outra coisa que quando por exemplo um Arsenal da vida permite tem esse modelo avançado de CRM e consegue inserir isso dentro da estratégia da Emirates o investimento da Emirates vai ser mais barato porque eles vão conseguir ter mais resultado através de todo esse trabalho de inteligência e no final das contas quando chegar no final da parceria vai ser muito mais fácil também para a Emirates renovar o patrocínio porque eles conseguiram obter os resultados esperados com a parceria. Agora respondendo a sua outra pergunta sobre análise de dados para busca de parceiros sendo muito honesto contigo a gente acaba não tem uma aplicação não tem uma aplicação tão forte nessa área do nosso trabalho é muito mais uma análise que a gente faz de categorias que fazem mais sentido com o FC por exemplo a categoria de bebidas alcoólicas faz super sentido com o FC porque existe uma sinergia muito grande entre o momento de consumo com o nosso esporte enfim a gente faz uma análise mais abrangente de categorias entende quais são aquelas que são mais estratégicas e a gente vai em cima dos players que estão dentro dessas categorias mas o uso de dados mesmo acho que ela se aplica mais do lado do anunciante tanto na decisão do investimento quanto na definição da estratégia e a retroalimentação dessa estratégia e mensuração de resultados também na sua opinião claro com certeza com certeza com certeza e isso é uma das coisas mais importantes hoje você conseguir criar a mensuração objetiva de resultados obrigado Andres agora a gente está passando ainda por um momento um segundo momento de pandemia que é bem desafiador para todo mundo o FC por conta disso deu uma parada nas lutas enfim nas disputas mas eu queria saber como que estão as ferramentas de marketing o que mudou no marketing esportivo por causa da pandemia vamos lá mas só fazendo uma pequena correção o UFC foi uma das primeiras grandes propriedades esportivas a voltar ao normal não existe mais o normal o novo normal mas enfim o UFC foi uma das primeiras grandes plataformas esportivas a voltar desde o dia 9 de maio de 2020 a gente tem feito os nossos eventos tanto na nossa matriz que a gente tem uma estrutura para receber os eventos quanto em Abu Dhabi em parceria com o departamento de cultura e de turismo de Abu Dhabi enfim a gente tem feito os nossos eventos lógico que sem público com todos os protocolos de saúde de segurança o UFC no final das contas é um esporte é um esporte que individual você só tem duas pessoas ali competindo entre elas protocolas então às vezes é um pouco mais simples de você criar esses protocolos quando você compara com o futebol que você tem 30 jogadores às vezes reunidos dentro do bichário enfim então só esse comentário aí para puxar um pouco da sardinha do UFC e obrigada por corrigir a gente aqui obrigada por dar esse paralelo aqui para a gente e respondendo a sua outra pergunta foi como como que a gente tem feito nesse tempo de pandemia eu acho que como eu te disse como a gente tem feito os nossos eventos de uma forma que eu poderia dizer que é mais ou menos normal porque a gente não tem o público na arena que faz uma diferença tremenda e é um dos nossos principais assets quando você assiste lá o evento vê a galera alucinada enfim mas tem outras tem outras propriedades esportivas e de entretenimento que se adaptaram levando um pouco mais para o digital aqui no saindo um pouquinho do esporte por exemplo acho que todo mundo todo mundo no ano passado viu o boom das lives dos artistas acho que os artistas da música sertaneja foram os que tiveram mais sucesso mas enfim tem algumas outras marcas tanto do setor do esporte quanto do setor de entretenimento que se adaptaram levando um pouco mais do seu universo para o digital experiências virtuais enfim então é isso mas graças a Deus aqui o UFC soube se adaptar bem nesse momento então você acha que essa foi a grande adaptação do marketing durante a pandemia realmente assim esse boom do digital como você falou a gente pode acompanhar então mas de longe não da arquibancada como todo mundo gostaria mas a gente pode acompanhar dessa maneira as lutas todos os eventos do UFC você tem acho que a maioria dos esportes que a gente assiste hoje na televisão a principal diferença é que você não vê público quando você assiste um campeonato um jogo uma partida do campeonato brasileiro não tinha público então foi essa foi essa a principal diferença que gera um impacto falando agora do lado de business modelo de negócio gera um impacto gigante para todas essas esses players você não ter a receita de bilheteria imagina por exemplo Palmeiras que é um clube que performa super bem com a venda de ingressos você tem um impacto muito significativo ainda menos o Palmeiras talvez não tenha sido um bom exemplo porque eles ganharam quase tudo de título no último ano então principalmente Libertadores e o impacto financeiro talvez eles tenham compensado de outra forma mas o que o que muitos desses players tem feito é de alguma forma compensar essas perdas é levar experiências para o digital seja experiências para o público para o consumidor final para o fã ou seja experiências para os patrocinadores então só te dando um exemplo da NBA quando teve as finais da NBA do ano passado que foi um projeto muito bem sucedido também que eles montaram a bolha que acabou servindo de exemplo para o mundo inteiro um dos patrocinadores deles que é aquela marca que é a Michelob Ultra eles criaram uma ação em parceria com a NBA que permitia que os fãs pudessem estar dentro da quadra só que de uma forma virtual com certeza quem assistiu as finais da NBA os playoffs do ano passado não lembro agora se foi ano passado ou esse ano porque mudou o calendário mas vai se lembrar que tinha essa experiência da Michelob que os fãs podiam através do acho que era uma parceria que incluía inclusive o Zoom que você conseguia ver a galera ali como uma uma plateia virtual assistindo assistindo os jogos então a pandemia trouxe muitos desafios e que o digital acabou sendo a válvula de escape para compensar de alguma forma quem sofreu no mundo do futebol foi o Santos olha sou cientista então posso brincar antes que alguém reclame aí porque o Santos é três velhinhos e uma pessoa nova então sofreu bastante Andres umas brincadeiras à parte você foi falando eu queria te fazer uma pergunta fora um pouco da pauta o Pay Per View ele teve um acréscimo nas vendas durante a pandemia ou vocês conseguiram perceber que vocês por sorte conseguiram manter também as vendas no Pay Per View durante a pandemia como é que foi você conseguiu perceber o UFC por ser um caso a parte ter sido uma das primeiras grandes marcas esportivas a voltar de novo aqui entre aspas a normalidade a gente acabou se beneficiando de certa forma e conseguiu a gente conseguiu gerar mais vendas que a gente teria gerado talvez num momento que não fosse a pandemia e existe uma explicação muito muito óbvia para isso você existe tinha uma e ainda tem tinha e tem uma carência por entretenimento gigante as pessoas querem porque querem entretenimento nós somos seres sociáveis enfim então o UFC acabou se beneficiando e isso explica também essa carência por entretenimento esse grande sucesso que as lives tiveram no ano passado eu acho que tem tem muitas tem muitas similaridades enfim então sim respondendo a sua pergunta a gente conseguiu sentir um impacto super positivo nas vendas de Pay Per View que legal e continuando eu queria que você falasse um pouco dos cases da Monster e da House que tiveram um grande sucesso no marketing esportivo em parceria com o UFC e para quem não sabe o UFC é o grande evento do MMA que é o esporte que mais cresce no mundo então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essas ações de marketing da Monster e da House junto com o UFC claro vamos lá são dois cases bem distintos é legal porque eles se complementam de certa forma a Monster o grande sucesso da marca como patrocinador do UFC é a estratégia em 360 graus que eles criam então hoje a Monster você vê lá a marca aquela garra verde lá no centro do octógono mas eles estão em vários outros pontos de contato com os nossos atletas se eu não me engano hoje eles têm quase 40 atletas debaixo do contrato deles redes sociais no ponto de venda enfim então o grande sucesso aí de Monster é realmente criar uma estratégia em 360 graus que vai muito além aí só da marca no octógono é muito comum você ver no mercado patrocínios que acabam não dando tanto resultado porque a marca pega todo o dinheiro que ela tem todo o budget e utiliza para adquirir a cota de patrocínio e acaba não sobrando nada para ativar então acho que o grande a palavra-chave desse tema é a ativação você conseguir ter a cota de patrocínio e também você conseguir ativar eu costumo fazer uma analogia bem 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 fora da caixinha para dar esse exemplo de como é que funciona a questão do dinheiro de ativação e do dinheiro de patrocínio é mais ou menos quando a gente é jovem a gente quer ir naquela balada que está todo mundo indo e que custa o olho da cara e a gente pega todo o nosso dinheiro e gasta para entrar na balada e não sobra um centavo para tomar uma cerveja lá dentro então mais ou menos parece um exemplo chulo mas acontece muito isso no mercado de muitas marcas muitos anunciantes pegar o o budget de marca saírem comprando um monte de propriedade e acabam não ativando e quando você pensa por exemplo num dos cases de maior sucesso do mercado e saindo um pouquinho da sua da sua da sua pergunta falando só sobre Monster e você um dos exemplos de maior sucesso do mercado é a Heineken com a Champions League eu acho que você naturalmente associa a a marca a Champions League então você já escuta aquela música do Champions já começa a pensar na Heineken e isso acontece não porque você vê a placa de Heineken lá quando você está assistindo o jogo isso acontece por todo o trabalho de ativação que a Heineken faz em torno da Champions League que é aqueles comerciais super bacanas que é são aqueles conteúdos que viralizam no Whatsapp e daí tem um mourinho que recebe uma pessoa lá de surpresa no meio do trabalho enfim então só entrando nesse tema de ativação falando um pouquinho de Halls esse também é um case super bacana porque fala muito sobre conteúdo que na minha visão é uma das grandes tendências dentro dessa área de patrocínios quando a gente começou a conversar com o Halls o que a gente poderia fazer a primeira vista você começa você para para pensar o que tem a ver o FCA Halls tem nada a ver mas quando a gente começou a pensar nessa parceria quando a gente foi atrás deles acontece que a gente entendeu que eles lançaram um novo posicionamento de marca que era o respira fundo e vai com tudo que era uma pegada muito para encorajar as pessoas a tomarem uma atitude nova fazer alguma coisa diferente enfim e quando a gente começou a pensar como que a gente consegue trazer esse posicionamento dentro da nossa marca a gente teve ideia de falar sobre as mulheres no MMA não sei se vocês sabem mas o FCA é uma das grandes referências de igualdade de gênero no esporte a gente não tem distinção de pagamento de bonitos de performance a gente não tem distinção da forma como a gente promove homens e mulheres o último grande evento que a gente fez aqui no Brasil que teve o Anderson Silva José Aldo lutando a luta principal foram entre duas mulheres então quando a gente começou a pensar sobre essa ação com o Halls e falar sobre as mulheres as mulheres no MMA para expressar esse posicionamento a gente começou se hoje você para para pensar legal o SD deu uma projeção para essas meninas e hoje elas são elas são elas conquistaram o espaço delas nos esportes de combate imagina 15 anos atrás quando o SD não tinha dado essa projeção quantas vezes elas tiveram que respirar fundo e ir com tudo na decisão de ser uma lutadora quantas vezes elas tiveram que respirar fundo e ir com tudo quando sofreram bullying na escola porque elas não faziam balé mas faziam luta quantas vezes elas tiveram que respirar fundo e ir com tudo durante toda a carreira delas e o sexismo que elas tiveram que passar durante toda a trajetória delas enfim então o que a gente fez foi legal a gente achou essa sinergia entre esse posicionamento e o que a gente tem dentro do universo do UFC e a gente como que a gente traduziu essa parceria como que a gente conseguiu transformar isso num entregável por exemplo a gente criou um conteúdo com uma atleta nossa que é a Amanda Ribas que tem uma história real de respirar fundo e ir com tudo ao longo da carreira dela desde a decisão desde quando ela teve que tomar uma decisão de ser uma lutadora até hoje que era uma das principais estrelas para falar sobre a trajetória dela e conseguir expressar esse posicionamento então a gente produziu um conteúdo aí de três minutos que rodou todas as plataformas enfim então é um case super bacana que na minha visão inclusive o branded content é a grande tendência aí dentro do setor de patrocínio porque hoje o que as marcas buscam do ponto de vista de comunicação não mais interromper as pessoas mas sim entreter elas através do branded content você consegue fazer isso de uma forma super eficiente André você falou de branded content falou de várias ações que vão além da exposição da marca porque as pessoas fazem geralmente um pouco de confusão ou as marcas mesmo é que eu quero só expor a minha marca no evento mas vai muito além disso a experiência que você pode causar com o seu público você trouxe alguns exemplos até do Arsenal com a Emirates é muito interessante que até eu tive o prazer de fazer o tour guiado deles e a cada momento que você passa no estádio no museu você tem o patrocinador falando também na sua experiência dentro do museu do estádio isso é muito interessante e a gente também tem exemplos do futebol no futebol brasileiro como por exemplo o estádio do Palmeiras inclusive eu trabalhava na equipe que fez a nomeação da arena aqui em 2013 no Allianz Parque que foi até inspirado nos estádios na Europa nos Estados Unidos onde o name rights é muito tradicional a nomeação das arenas e você vê esse movimento um movimento que é muito forte na Europa forte nos Estados Unidos nos esportes mas que ainda no Brasil tem muito a se desenvolver quando você traça um paralelo Andres entre o esporte o futebol o futebol em geral como uma modalidade como uma MMA tem muitas diferenças na forma da ativação ou você consegue trabalhar de uma forma muito semelhante você consegue vender uma nomeação de uma arena como no futebol porque a gente vê nomeações de arena nos Estados Unidos você consegue fazer ativações muito semelhantes também em esportes como MMA com certeza eu acho que existem algumas peculiaridades de cada de cada território né e por exemplo quando quando uma marca vai vai patrocinar por exemplo o futebol ou quando vai patrocinar o UFC ou quando vai patrocinar a música a linguagem que ela tem que adotar em cada um desses territórios é completamente diferente porque você não por exemplo um patrocinar saindo de novo aqui um pouquinho do esporte um patrocinador do Rock in Rio o Itaú o Itaú vai falar com que é o patrocinador master do Rock in Rio né vai criar toda a estratégia de ativação tendo a música como pano de fundo mas eu acho que por mais que você tenha essas particularidades o racional é o mesmo você só adapta para um território para outro eu acho que o racional hoje é o que faz mais sentido na hora de você vender um projeto de patrocínio seja um name right seja uma geração de conteúdo seja só expor a marca ali no octógono expor a marca dentro de um dentro de um estádio de futebol eu acho que hoje cada vez mais tende a ser projetos customizados então te dando um exemplo aqui inclusive vou fazer uma piada que a gente sempre faz aqui no UFC provavelmente quem estiver nos escutando aí já foi nesse restaurante vai entender a piada mas por exemplo o nosso inventário de propriedades no UFC é maior que o cardápio do Coco Bambu o que a gente faz é pegar esse inventário de propriedades e criar uma solução customizada para aquela marca que a gente está conversando a gente não tem cotas fixas de patrocínio eu acho que isso é uma tendência que seja para um name right seja para vender patrocínio de música seja para vender patrocínio do UFC do futebol que tende a ser cada vez mais presente porque hoje o que as marcas buscam os anunciantes o que eles buscam justamente são projetos customizados que sejam atrelados aos seus objetivos de negócio então eu não posso chegar para falar com uma marca que eu quero criar um projeto de patrocínio com uma cota fixa de patrocínio que é igual que eu vou apresentar para outros parceiros porque preciso criar alguma coisa que faça sentido para que eles estão buscando dentro da estratégia deles eu acho que eu dei uma abrangida aí na sua pergunta mas não foi ótimo deu para responder de uma forma mais com certeza respondeu super Andres obrigado Andres ainda ajudando a aprofundar essa tua resposta estreitando um pouco mais esse assunto quais são as principais ferramentas de patrocínio que o UFC disponibiliza para as empresas que desejam um engajamento com o público o que vocês como empresa ofertam para o mercado olha eu acho que o nosso principal diferencial eu não vou falar que obviamente é uma ferramenta mas o nosso principal diferencial é justamente essa capacidade de criar projetos customizados atrilados a objetivos então quando a gente vai conversar com uma marca por exemplo a gente nunca chega com uma proposta é sempre uma conversa a gente apresenta o que que é o UFC a gente entende o que que a marca está buscando e a partir desse momento a gente começa a entender legal o que que a gente pode oferecer para eles a gente nunca chega numa primeira reunião com uma proposta e eu acho que esse é o grande diferencial por exemplo vou dar um exemplo aqui para você a gente estava conversando com uma marca que uma das principais uma das principais dentro do posicionamento de marca deles eles vão falar bastante sobre legado então o legado que a marca deixava para o público enfim e o que que a gente começou a fazer aqui no UFC é entender é o mesmo case de Rosa que é o mesmo racional como que a gente consegue falar sobre legado dentro do nosso universo vamos falar sobre o legado das artes marciais para as pessoas vamos falar sobre o legado das artes marciais como uma ferramenta de transformação social se você hoje for em várias comunidades no Rio de Janeiro as artes marciais são as é a principal ferramenta de inclusão social em muitos casos está à frente do futebol qual que é o legado por exemplo que um atleta nosso vou até trazer aqui um exemplo de um atleta nossa Amanda Nunes que hoje o grande nome do UFC o nome brasileiro do UFC é uma mulher que é campeã de duas categorias Amanda Nunes ela é homossexual tem como companheira uma atleta do UFC e elas têm uma filha e como que a gente consegue falar sobre legado utilizando essa atleta para falar sobre o legado que ela deixa para a filha dela como a mãe que precisa vencer no octógono mas também vencer na educação que ela vai dar para ela enfim então acho que essa é a principal ferramenta que a gente tem que é uma que se você parar para pensar não é uma não é um software mas é uma ferramenta muito mais de como que a gente constrói os nossos projetos de parceria e também isso acontece porque é super difícil da gente conseguir captar patrocinio para o UFC e falando aqui abertamente para todo mundo que está ouvindo o UFC tem essa percepção por ser um esporte de combate e às vezes algumas marcas querem se distanciar não querem estar tão próximas porque elas entendem que não faria tanto sentido para elas então a gente tem que ser ainda mais por ter esse fator a gente tem que ter esse racional esse pensamento estratégico para criar projetos que estejam 100% alinhados aos objetivos para fazer mais sentido para que elas entendam que o UFC pode ser uma boa plataforma então essa é a principal ferramenta que é a nossa inteligência de negócio na construção de projetos o acompanhamento que a gente tem diário nos parceiros como eu disse é difícil pra caramba a gente trazer parceiros então quando a gente traz a gente cuida com muito carinho é um acompanhamento muito próximo aí dia a dia e a nossa flexibilidade em conseguir adaptar a estratégia se alguma coisa não está dando certo então eu acho que essas são as principais ferramentas que a gente tem não sei se ficou claro mas sai um pouquinho do convencional ficou claro sim na outra pergunta eu acho que eu te fiz você explicando sobre as marcas e sobre o que exige sucesso até o Fábio complementou depois que eu achei muito legal o seguinte aquele exemplo que você deu da balada e eu acho que eu vejo não querendo desmenecer mas eu vejo isso um pouco no futebol as marcas vão lá gastam dinheiro pra aparecer só que elas não engajam elas só param ali no outdoor e tudo mais elas não engajam elas não continuam criando conteúdo linkado ao esporte que elas estão patrocinando e aí fica meio que tipo legal tem um outdoor ali falando mas não engaja muito isso foi legal foi muito legal que você falou e outra coisa também é muito comum isso daí acontecer no futebol infelizmente talvez eles não tenham essa percepção ainda porque seria muito interessante para as marcas fazer esse dar essa continuidade no marketing deles porque eles conseguem usar a paixão do futebol para vender seus produtos e não apenas colocar lá o nomezinho bonitinho ali e deixar acontecer se você quiser aprofundar mais nesse nesse ponto quando você começa a olhar principalmente as marcas que estão hoje mais envolvidas com o futebol elas estão buscando mais awareness então você pega hoje se a gente pegar as principais marcas brasileiras elas investem no futebol mas através de cotas de mídia de uma Globo da vida Itaú compra cota de mídia Chevrolet mas quando a gente para para analisar aquelas empresas que estão patrocinando times campeonatos são marcas que elas não estão nesse grupo de principais marcas brasileiras porque o que elas estão buscando quando elas fazem um investimento colocam todo o dinheiro do budget delas todo o budget é redundante todo o budget delas nesses patrocínios o que elas estão buscando é awareness porque é o que mais faz sentido para elas enquanto você vê outras grandes marcas que querem mais engajá-las estão indo por exemplo para um DVD para um Rock in Rio porque a oferta que elas conseguem através dessas plataformas acaba sendo um pouco melhor do que comparado a outras a oferta de algumas propriedades no futebol entendi e outro aspecto que você falou também foi o seguinte sobre o esporte ele dá o legado para uma pessoa a gente teve uma entrevista aqui com o Marcelo Camargo que eu acho que ele era ex-diretor da Ambev que ele trabalha realmente com ONGs no Rio de Janeiro eu acho que o projeto é até o abraço campeão onde ele ajuda as pessoas de comunidades carentes através do esporte a ter mais resiliência e tudo mais e é muito interessante isso eu achei muito legal esse ponto também Andrés eu queria também já pegando um pouco esse lance de resiliência de esporte de motivação queria entrar agora na parte mais inspiracional do programa que é a seguinte a gente conhece o sucesso dos profissionais é muito legal conhecer o sucesso dos profissionais é muito fácil acessar o sucesso dos profissionais a gente pode por exemplo ver premiações e tudo mais mas a gente queria falar um pouco agora da parte mais humana e eu queria te perguntar quais foram os seus principais desafios profissionais e como você superou eles e quais foram os aprendizados que você teve ao superar esses desafios profissionais vamos lá uma pergunta simples simples não vai ser mais difícil mas eu vou tentar responder eu acho que o meu maior desafio profissional quando eu era mais jovem era descobrir aquilo que eu não gostava e aquilo que eu gostava que me fazia feliz profissionalmente e eu tive eu tive uma experiência posso dizer que eu aprendi muito profissionalmente mas que não me fazia feliz então entender essa que realmente aí eu buscar alguma coisa que tivesse mais mais sinergia comigo foi um foi um grande desafio pra mim assim lá no início da minha carreira eu acho que o maior desafio profissional que eu tive foi entendendo aquilo que eu amava fazer profissionalmente que é trabalhar com entretenimento como que eu conseguia entrar nesse universo do esporte eu nunca eu nunca tive nenhum contato pra me ajudar a entrar a entrar nesse nesse universo do esporte o que eu tive que fazer quando eu descobri lá atrás putz eu gosto pra caramba disso tive que estudar tive que estudar pra caramba hoje você pode até ver aí se entrar depois no meu LinkedIn tem vários artigos que eu já escrevi tem estudos que eu já já produzi isso vem muito da minha experiência de lá atrás de que eu precisei fazer isso pra conseguir entrar nesse mercado e eu tive que bater muita eu tive que bater muita porta assim pra conseguir uma oportunidade eu quebrei a cara pra caramba o próprio minha própria história de começar no UFC é mais ou menos assim eu tive que tive que ir atrás eu fiz um contato com a galera do UFC falando que eu queria uma oportunidade só que eu mandei um estudo lá pro pessoal falando como eu achava que poderia o que poderia melhorar o que poderia ter sido diferente enfim me chamaram pra conversar e eu tive aí no início eu tive que trabalhar de graça eu ofereci pra trabalhar de graça pra conseguir ter experiência nesse universo de esporte de entretenimento que eu não tinha mas eu sabia que era necessário pra eu conseguir de alguma forma entrar entrar pra essa indústria enfim então acho que acho que o meu maior desafio profissional aí foi eu realmente descobrir aquilo que eu gostava e como que eu fazia essa transição essa transição aconteceu por meio de muito estudo e muita cara de palavra acho que a mensagem é essa e muita resiliência porque eu passei um bom tempo quebrando a cabeça até eu conseguir me achar enfim tentei responder aqui de uma forma um pouco mais resumida é uma história bem longa não foi uma estrada reta foi cheia de curvas no meio do caminho mas tentei responder sensacional o Fábio ele falou sobre a estrada reta que é sobre a estrada cheia de curvas você lembrou do eu até esqueci o nome agora é como marca passo é com altos e baixos e a gente vai seguindo isso eletrocardiograma o convidado nosso falou isso e a gente achou sensacional que realmente é realmente toda história de sucesso não é um foguete não só sobe tem os altos e baixos e os questionamentos e as dúvidas e os desafios muito legal eu acho que é nesses baixos que você também consegue aprender com diversas situações então os baixos eles sempre vão existir eu acho que o que importa é como você consegue tirar o melhor sim o que chamou chamou muita atenção também Clayton na fala dele foi a questão do treino a gente vai fazer um paralelo com o esporte ele se preparou para chegar onde ele está se fazer uma comparação na série do Jordan ele fala no livro do Jordan do Michael Jordan jogador de basquete mesmo jogador de basquete ele fala que ele errou outros centos arremessos até ser o campeão da NBA então isso ficou muito marcado na fala do Andres na minha quantas vezes eu baixei em porta é diferente exatamente não é Andréas eu falei Andréas de novo é Andres desculpa Andres desculpa que legal que legal obrigado pela resposta Andres Andres a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso podcast nossa série e a gente queria pegar com você agora um recado final você passar uma mensagem final para os insiders já inspirou bastante a gente com a história um pouco da sua carreira e também os seus contatos você comentou no LinkedIn que você está sempre movimentando lá inclusive a gente entrou em contato com você por lá e agradeço bastante também por você estar presente com a gente aqui no Insidercast por todo o conhecimento que você compartilhou eu que agradeço foi super bacana ter esse bate-papo com vocês acho que acho que essa troca de experiência com profissionais de diferentes de diferentes setores de diferentes atuações é super válido então eu me sinto muito honrado super privilegiado de estar aqui com vocês ter essa oportunidade de dividir um pouquinho o que a gente tem feito no UFC o que eu enxergo do mercado enfim acho que o meu recado final na verdade é só agradecer pela oportunidade falar para todo mundo que está nos ouvindo também que se quiser entrar em contato comigo só procurar lá meu nome no LinkedIn qualquer coisa também se quiser mandar um e-mail é abalé arroba UFC.com e é isso espero que espero que todo mundo tenha gostado aí e se eu puder ajudar mais de alguma forma diferente a galera que entrar em contato pode ter certeza que eu vou responder muito obrigado Andres foi uma honra ter você com a gente aqui e a gente espera que você traga novidades na próxima visita que esteja com a porta aberta aqui dessa nave chamada InsiderCast vou chamar o Clayton aqui para passar o recado final obrigado Fábio eu agradeço Andres você ter aceitado nosso convite foi muito legal conhecer a sua história é muito engraçado porque nós já entrevistamos praticamente mais de 80 pessoas e toda vez que a gente chega lá nos desafios e tudo mais são histórias muitas vezes semelhantes porém com descrições muito muito únicas por exemplo você ter tido a iniciativa de bater nas portas você ter trabalhado de graça no começo porque você acreditava que aquilo era o que realmente você queria fazer da sua vida cara mostra como você estava focado naquilo que você realmente queria realizar o seu sonho talvez como profissional e a maioria das pessoas talvez elas até sabem o que querem mas elas talvez não paguem o preço como você pagou e infelizmente isso acontece muito no mundo corporativo então foi muito legal bater esse papo é um tema que a gente gosta muito aqui UFC é um tema que realmente é carregado de paixão eu lembro como eu disse lá no começo do episódio UFC e MMA no geral que sempre teve na história do brasileiro de alguma forma com Vitor Belfort com Anderson Silva com José Aldo e com tantos outros lutadores Lioto Machida Demian Maia e tantos outros lutadores que a gente vibrou e torceu e é um esporte que realmente é inegável você ama ou você não entende então muito obrigado Andres e agora eu chamo a Barra Rodrigues Barra é com você Obrigada Cleiton Obrigada Andres eu acho que a história do Andres resume e sintetiza muito tudo o que a gente falou nesse episódio sobre resiliência essa história de bater realmente de porta a porta até realizar o sonho de trabalhar com entretenimento de trabalhar com esporte dessa resiliência e desse estudo desse empenho de ir a fundo para realmente chegar preparado do treino antes da luta final de brilhar no octógono que é onde ele está hoje eu acho que sintetizou bem aqui um resumo geral da nossa conversa que teve uma palavrinha que permeou todo o episódio que é paixão acho que tudo o que a gente faz com paixão dá resultado seja a curto médio ou longo prazo mas dá resultado tudo o que a gente põe em empenho e paixão não tem como dar errado e aí eu vou fazer até uma correção aqui o Cleiton em algum momento falou que foguete que sobe pode descer não foguete que sobe só sobe não desce mais e é isso que a gente acredita aqui também no Insidercast e nesse projeto que começou com também de graça e muita resiliência e muita paixão estamos aqui com mais de 80 episódios no ar eu gostaria muito de agradecer mais uma vez ao Andrés por aceitar o nosso convite a todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente ao Cleiton que já se despediu e a ele o nosso apaixonado por UFC Fábio Oliveira que vai fazer as honras aqui e encerrar o nosso episódio de hoje opa queria agradecer pela sua participação do Cleiton novamente pela participação do Andrés e do Insider que esteve até aqui com a gente nesse episódio porque quem acompanhou até aqui gostou eu queria até fazer um insight final numa frase do Anderson Silva o grande Anderson Silva que ainda está lutando mas teve sua fase áurea por muitos anos ele sempre falou assim eu nunca sou o melhor mas eu sou capaz de fazer coisas que ninguém acredita então se você vai meio mais ou menos em linha tudo que o Andrés falou da história de vida dele ele acreditou onde ele poderia chegar e também o quanto o esporte é capaz de conectar a emoção do seu consumidor o quanto é importante as marcas se preocuparem com isso nos dias atuais a emoção se conectar verdadeiramente ao coração dos consumidores bom a gente está nas redes sociais aqui no Insidercast no arroba Insidercast no Instagram no LinkedIn no arroba Insidercast e também no e-mail contato arroba insidercom.com manda lá sua dúvida sua sugestão de pauta sua crítica por que não e a gente adora receber essas mensagens e essa interação com vocês insiders também acompanha a gente lá no YouTube a gente está no arroba Insidercast se você está ouvindo no podcast acompanha lá também no YouTube é uma experiência totalmente diferente e eu vou aqui desligando a minha nave porque it's time acabou o tempo é a hora mas agora a hora acabou aqui para a gente no Insidercast e a gente vê vocês num próximo episódio e como não poderia deixar de falar eu fui eu fui